Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia neste domingo. Hoje, dia 6 de outubro de 2024. Primeiro domingo de outubro que a gente se encontra, né? E preparamos um agro muito especial pra você. Confere aí. Em Goiás, mais de um milhão de pessoas estão trabalhando no agronegócio. A oferta de emprego no campo cresce e a tecnologia é a principal aliada. Aves continuam morrendo com calor extremo em Goiás. Seguem os atrasos nos navios para exportação de café nos principais portos do Brasil. Goiás está na rota do tráfico de animais silvestres. A localização privilegiada do estado facilita a ação dos criminosos. E o almoço de hoje, pra você também fazer aí na sua casa, é uma mistura gaúcha e goiana. Costela assada ao molho de pequi e polenta grelhada. Gente, vocês não estão entendendo o absurdo dessa comida, não. E pra completar, música boa com o cantor Rafael Quadros. A gente já começa falando da oferta de emprego no campo que cresce a cada dia. Só que em Goiás, mais de um milhão de pessoas trabalham no agro. Mas quem quer trabalhar nessa área hoje, precisa se qualificar para saber lidar com a tecnologia. Por isso, cursos de capacitação são fundamentais. O Ricardo Batista já trabalhou em indústria na cidade. Mas resolveu trocar de ramo e fazer o caminho de volta para a roça. Ele trabalha numa horta na região de Anápolis. E faz parte de uma equipe que lida diariamente com a plantação, manejo e colheita de alface, cebolinha verde e folhagens em geral. Há dois anos, a labuta diária é nos canteiros de hortaliças. Trabalho plantando pra ele, cuidando da horta pra ele, todo dia. E crescendo aqui. Ricardo faz parte de um universo de pessoas que conseguiram uma vaga de trabalho no agro. No segundo trimestre de 2024, o mercado de trabalho do agronegócio em Goiás empregou mais de um milhão de pessoas e atingiu o maior patamar de toda a série histórica, iniciada em 2012. Isso é o que mostra o levantamento do mês de setembro do Instituto Mauro Borges, do governo de Goiás. Ao todo, mais de um milhão de pessoas estiveram empregadas no setor. Isso representa 26,8% de toda a população ocupada no estado. O documento também mostra que houve uma inserção de mais de 66 mil pessoas em vagas no agronegócio goiano no segundo trimestre de 2024. Quando, comparado ao mesmo período do ano passado, quase 7% de crescimento. O setor agropecuário tem mostrado a sua pungência, a sua força, tanto na geração de renda, de riqueza, assim como na geração de empregos. E o emprego é um mão de obra cada vez mais qualificado. O agro requer cada vez mais um profissional que busque capacitação, haja visto que a tecnologia e a inovação chegou no campo. Grande parte dessas novas vagas de emprego estão vinculadas a esse que é o setor principal da economia de Goiás, que é o agronegócio. Tanto a parte de serviços agropecuários, quanto a parte de transformação industrial, setor primário vinculado ao agronegócio. O setor de serviços foi o que mais empregou no período concentrado, 40,5% dos empregos do agronegócio goiano. Em segundo lugar, estão os empregos do setor primário, que correspondem a 25,5%, com destaque para as atividades relacionadas ao cultivo de soja e criação de bovinos, seguido da agroindústria, com uma participação de 18,5%. Isso reflete a importância desse segmento para o desenvolvimento do estado de Goiás e para a economia desse estado que tem a vocação produtiva principal vinculada ao agronegócio. O Reginaldo é dono de duas hortas. Atualmente, emprega oito funcionários. Por causa da demanda, o horticultor tem mais três vagas de trabalho abertas e reclama que está faltando mão de obra no mercado, ainda mais no campo. A realidade nossa hoje é muito difícil, porque a gente não está tendo mão de obra qualificada. Então, hoje eu estou com oito funcionários e com certeza precisaria de mais uns três ou quatro para dar conta de todo o trabalho que a gente tem aqui na horta. Quem está desempregado e tem vontade de trabalhar no campo, é só procurar o sindicato rural da sua região. É que o Senar Goiás tem dezenas de cursos gratuitos de capacitação e isso pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho. As máquinas são cada vez mais modernas, computadores, GPS, ordem automatizadas. Enfim, todas as áreas estão aí com tecnologias embarcadas, o que requer uma mão de obra diferenciada. Antigamente, falava-se muito, meu filho, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje é diferente, você tem que estudar para ir para a roça. Aí eu vi essa tecnologia de inovação presente e embarcada nas máquinas, nos equipamentos, na genética, no cultivo de novas tecnologias. Segundo o Reginaldo, as pessoas que participam de cursos de capacitação têm mais chances de entrar no mercado de trabalho rural. Se já trabalhou na área, se já tem algum conhecimento técnico, com certeza isso ajuda na hora de contratar. Procure o sindicato rural do seu município, procure o site do sistema fareg.com.br, com todas as agendas dos cursos, são gratuitos. Assim como a plataforma de empregabilidade que o sistema fareg em Senar tem, que é o Talentos do Campo, onde lá tem várias vagas de emprego, assim como currículos e pessoas interessadas para os empreendedores que queiram buscar um profissional qualificado. Pois é, daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar mais oportunidades para quem quer se qualificar para o campo. O Senar vai trazer para a gente. Mas é isso, tem que agarrar. Tem muito curso de graça, tem muita gente que já fez, está ganhando dinheiro, viu? Vai lá e agarra e fica aqui coladinho, que a gente sempre traz essas oportunidades. Olha, atenção produtores rurais. Novidades no cadastro de propriedades a partir do mês de outubro. A Natália Mendonça chega agora com essas novidades para a gente. Bom dia, Natália. Oi, Nayara. Bom dia para você e bom dia também para quem está nos assistindo nesse domingão. Essa medida foi implementada pela Agrodefesa e os documentos obrigatórios podem ser inseridos de forma remota e digital no sistema de defesa agropecuário, o CIDAGO. O objetivo é facilitar o cadastramento de propriedades rurais em Goiás, além de dar mais agilidade no processo para os produtores. A previsão é de que haja também um aumento na quantidade de cadastros no sistema e isso representa um ganho para o setor, para os produtores, gerando um melhor planejamento de ações, de atividades e também de programas que possam assegurar a qualidade dos alimentos produzidos aqui no estado de Goiás. O produtor rural que já tiver a inscrição estadual ativa na Secretaria de Estado da Economia e que ainda não for cadastrado no CIDAGO deve acessar o site www.cidago.agrodefesa.gov.br para efetuar o procedimento digital. Depois é só clicar em cadastrar sua propriedade. Em seguida, já dá para anexar os documentos obrigatórios para uma análise, concluir o processo e aguardar a aprovação, aguardar essa análise. O cadastro de propriedades rurais junto à agrodefesa é uma medida obrigatória no estado e é por ele, através desse cadastro, que o produtor também poderá realizar outras ações como o cadastro de lavoura da soja, por exemplo. O prazo máximo para o cadastramento é até o dia 17 de janeiro. Nayara. Obrigada, Vi, Natália, pelas informações. E olha, está sofrendo aí com calor? Pois é. Primeiro intervalinho, daqui a pouco a gente vai falar disso. Produtores de aves procuram formas de driblar o calor intenso para evitar mais mortes de galinhas. E também crise na produção de laranja. Os estoques de suco de laranja podem não se recuperar na safra de 2024-2025. É já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Agro Record. Daqui a pouco a gente tem aquela receita e a moda boa. Vai te animar muito. Eu tenho certeza que você vai adorar. Olha, o calor tem preocupado produtores de aves. A gente mostrou aqui no programa passado, você lembra daquele sofrimento de um produtor de hidrolândia vendo as galinhas dele morrerem? Isso por conta das altas temperaturas, que pode ser um risco para a saúde dos animais. Não está fácil para ninguém. Além de nós, seres humanos, o calorão em Goiás está afetando também os animais. Nesta granja em Hidrolândia, aves morreram por conta das altas temperaturas. Mais um animal morto aqui. E não é de doença. Todo mundo muito saudável. Muito provavelmente, as aves foram vítimas de hipertemia, que é quando a temperatura do corpo fica muito alta. É possível percebê-la. Ocorre quando as aves estão com asas e bico abertos. Diferente do ser humano, as aves têm como característica o processo da ofegação. A dispação do calor é feita pelo próprio bico. É um mecanismo que ela tem. Outro mecanismo também é a busca por ambientes mais frescos. No caso, sombras. Até mesmo pelo próprio local onde está pisando. O piso. Uma alternativa para ajudar as aves nesses períodos de calor extremo é o aviário climatizado. Uma estrutura preparada especialmente para manter a temperatura de conforto das aves durante o verão. O grande problema é o custo da estrutura, que gira em torno de R$ 180 mil. Investimento que nem todos os produtores podem fazer. Também existem opções mais baratas. Aqui nessa granja em Rio Verde, por exemplo, foram adotadas a ventilação natural e o pé direito alto, que juntas proporcionam um ambiente mais refrescante e mais agradável para as aves. Tem que ter muito cuidado com o manejo nessa época agora. A gente já perdeu aves. Obviamente que está dentro do aceitável. A gente tem muito cuidado com isso. Mas temos que fazer algumas adequações. Esse solo agora, esses dias agora, tem sido muito escaldante. Está muito difícil. A gente tem que plantar algumas árvores ao redor do aviário, do criatório. Hoje a gente está atacando mais com a questão dos piquetes, a arborização dele e a parte da irrigação para dar uma refrescada nas aves. Mas é um desafio. A gente optou, devido ao grau de tecnologia, fazer toda a granja, todo o aviário, aberto com as telas de proteção para a ventilação natural e evitando assim o uso da ventilação artificial. Cada fase do animal exige uma temperatura específica. Um pintinho precisa de um ambiente entre 31 a 33 graus Celsius, para que ele se sinta confortável. Já a ave adulta não pode permanecer em um ambiente com altas temperaturas. O ideal é um ambiente entre 18 e 23 graus Celsius. A umidade do ar também é muito importante. Ela sempre deve estar entre 65 e 70%. É por isso que aqui a granja fica ao lado dessa represa. E para ajudar também, tem esse sistema de irrigação. É importante que a gente trabalhe sempre a umidade e a temperatura muito bem assertiva, né? Porque assim, você evita problemas respiratórios, você evita outro tipo de doença que vem ser acometido com a alta e baixa de temperaturas. O Francisco e o Tiago são pai e filho. Eles são donos da granja e criam frango de corte caipira. É uma ideia do meu pai e a gente já tinha essa ideia junto, né? Meu pai pensava em montar. A gente juntou a ideia e começamos, já tem uns dois anos, a implantação do aviário. Na fazenda da família também há outras produções. Mandioca, banana e milho. O desejo é aumentar a produção da granja, ao ponto de poder viver somente da criação de aves. A gente atende hoje casas agropecuárias, a gente atende pessoas físicas, né? Pessoas que nos compram direto aqui as aves, pessoas que compram para a reprodução também, devido à genética dos frangos, né? Nosso criatório a gente foca na qualidade, né? A ideia é a gente crescer. A gente atacar mais o mercado de Rio Verde, tem área para isso, né? A gente quer expandir o negócio. E é justamente por esse desejo de crescer a produção que existe tanta preocupação com o bem-estar das aves. Pai e filho também planejam aumentar e melhorar o sistema de ventilação da granja. É, gente, não está fácil mesmo. Você viu aí só a situação das aves. Mas tem outros animais que sofrem muito com esse tempo quente, né? A previsão de chuva para a segunda quinzena, na verdade, né? Daqui do mês, chuvas mais intensas. Tomara que venham antes essas chuvas. Olha, e Goiás está na rota do tráfico de animais silvestres. A localização privilegiada do Estado no centro do país facilita a ação dos criminosos. Só nesta semana, mais de 80 aves ameaçadas de extinção foram apreendidas. Elas já se recuperam no CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Natália Mendonça conta pra gente. Todos esses filhotes foram apreendidos pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar na BR-153, em Goiânia. Eles estavam dentro de uma caixa de papelão num carro. A suspeita é de que as 85 aves ameaçadas de extinção seriam levadas para São Paulo. O motorista do carro foi preso e os animais encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, os CETAS. A gente tem uma triagem onde a gente faz a confirmação da espécie, vai verificar se ela ocorre em Goiás ou não, verifica se ele está precisando de uma assistência veterinária ou não, se vai ser soltura imediata. Então essa triagem é muito importante pra gente saber o tipo de alimentação, a frequência do trato alimentar, como é que vai ser. Depois da triagem, eles ficam em quarentena, que seria o quê? Esse processo ou de crescimento, ou então pra gente evitar que tenha alguma, desenvolva alguma doença, né? Pra não passar pro restante do plantel dos CETAS. Depois da quarentena, tem em si o processo de ir pros recintos com a reabilitação. E depois disso, os animais vão pra essa altura. Ao todo, 35 filhotes de araras canindé e 50 de papagaios dessa última apreensão da polícia militar foram trazidos aqui pros CETAS. Alguns são tão pequenininhos como esses aqui, ó, acabaram de sair de dentro dos ovos. O processo desses bichinhos aqui nos CETAS dura em média 5, 6 meses. E depois, quando estiverem prontos, eles voltam pra natureza. De janeiro a outubro de 2020, 37 filhotes de animais silvestres que seriam vendidos foram recuperados em ações policiais e trazidos aqui para os CETAS. Neste ano, até agora, já foram 193. Um aumento de 500% nos últimos quatro anos. O fato do ser humano e das pessoas que querem ter esses animais em casa faz com que aumente a retirada de animais da natureza. Então, é por isso que está tendo um grande número de apreensões de traficantes que vão lá retirar filhotes do ninho, eles tiram ovos dos ninhos pra crescer porque o lucro dele é muito alto. Mas tudo isso, né, tá mais focado no fato do ser humano, né? Qual é o comportamento que a gente tem em relação à fauna? Qual é o comportamento que a gente tem em relação à natureza? A Polícia Rodoviária Federal também combate esse tipo de crime. A PRF faz fiscalizações voltadas para a fiscalização ambiental. Então, envolve a questão de extração irregular de madeira e também combate ao tráfico de animais silvestres. Balanço desse ano tem algum do ano passado? Esse ano a PRF não flagrou nenhum transporte de animal dessa forma, mas no ano passado nós pegamos mais de 500 aves sendo transportadas de forma irregular, criminosa, em veículos de transporte passageiro. Geralmente os animais que nós mais encontramos nessa situação de tráfico são canários, araras, papagaios e vez ou outra outros tipos de animais, macacos, mas são mais raros. A venda de animais silvestres é crime. Goiás está no centro do país e por isso é rota para esses criminosos. A região norte, a nossa região centro-oeste, possui muitas espécies de animais. Então, essas pessoas criminosas voltam os olhares para esses locais para fazer extração e abastecer tanto o mercado nacional quanto o internacional. E aí por parte da PRF, quando vocês encontram alguém fazendo isso, qual é o procedimento? O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é conduzida por estar cometendo o crime ambiental e os animais são levados para os órgãos responsáveis ou setas dos estados, municípios ou para o IBAMA. E só tem esse tráfico de animais silvestres porque tem gente que insiste em encomendar os animais. Sabe que é errado, mas continua ali em busca desses animais. Então, não faça isso. E se você souber de alguém que faz, conhecer um vizinho, um amigo, denuncie. Denuncie. Vamos olhar o mercado agropecuário agora? Vamos às cotações. Sabe como que está? As cotações dessa semana a gente começa com o boi gordo, arroba vista. Está sendo negociado em Goiânia, R$ 255,50. Em Porangatu, R$ 252,14. Variação positiva durante a semana, um aumento de 2,7%. Vamos ao milho agora, então. A cotação do milho, saca de 60 quilos, está sendo negociada em Santa Helena de Goiás, a R$ 52,25. Em Silvânia, a R$ 53,25. Variação positiva também do milho, 1,1%. Agora vamos à soja. Cotação da saca de 60 quilos, está sendo negociada em Campo Alegre de Goiás, a R$ 133. Em Anápolis, R$ 127,88. Uma variação positiva também, mas dentro daquela margem de queda e subida, então 0,2%. Mas a gente teve só um cenário positivo, então. Boi, milho e soja. Crise na produção de laranja. Os estoques de suco de laranja podem não se recuperar na safra de 2024, 2025. A retomada na oferta de suco vai depender da recuperação na produção de laranjas de São Paulo e também Minas Gerais. Os baixos rendimentos e as condições climáticas têm gerado preocupação sobre o futuro da produção do setor citrícola brasileiro. A mais nova previsão aponta para a produção de 215 milhões de caixas de laranja. Esse volume representa uma redução de 29% em comparação com a safra anterior. Na indústria, os estoques de suco de laranja têm demonstrado fragilidade. A indústria de suco é parte do problema, porque à medida que você não tem a disponibilidade de fruta adequada para atender o mercado, você tem uma valorização desse produto e uma queda na demanda, isso pode, sem sombra de dúvida, trazer impactos grandes para a indústria como um todo. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil todos estão do mesmo lado. Tanto a indústria quanto os produtores estão responsáveis por fazer essa produção da fruta que vira suco. Os citricultores estão preocupados com a mudança no tempo. As altas temperaturas e a escassez de chuvas comprometeram o desenvolvimento das plantas e a qualidade dos frutos. O resultado deve vir na colheita da próxima temporada. A gente vê que o investidor, o citricultor, a indústria de suco tem feito a parte deles. Quer dizer, cada um tem tomado conta dos seus pomares, feito os investimentos, mas tem uma parte desse negócio que está fora do nosso controle, que é justamente o que a natureza traz para a gente em termos de clima. A gente tem que lembrar que toda agricultura é uma fábrica a céu aberto. Então, no final das contas, somos todos reféns do clima e da natureza. Outro desafio é o greening, a pior praga da citricultura, que avança pelas regiões produtoras. O levantamento anual indica que a doença atinge 44% do cinturão agrícola de São Paulo. O greening ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas, afetadas, não chegam a produzir. As adultas, em produção, sofrem uma grande queda prematura de frutas e definham ao longo do tempo. O psilídeo é o inseto vetor da bactéria que espalha a doença pelas plantas. Essa doença que, desde 2004, chegou aqui no Brasil e que agora chegou a 44% dos pomares de laranja, segundo dados do Fundecitrus, e que precisa de uma atenção especial, principalmente das autoridades, do ponto de vista do controle fitossanitário e, claro, do produtor fazendo a lição de casa no dia a dia, nos tratos culturais. A exportação da laranja brasileira registrou queda de 13%. Essa redução ajudou a evitar um cenário ainda mais crítico nos estoques no mercado interno, que poderiam ter chegado a um volume negativo. Para os próximos meses, a expectativa é otimista. A alta demanda da indústria de suco pode resultar em preços mais atrativos para produtores. Mas essa retomada depende da recuperação na produção nas lavouras. Para garantir a sustentabilidade do mercado, a orientação é para que os citricultores e as processadoras desenvolvam estratégias para enfrentar os desafios e potencializar a recuperação da produção nos próximos ciclos. O que a gente pode é falar sobre os fundamentos. Os fundamentos do mercado hoje, eles ainda mostram uma oferta que ela está abaixo da demanda, Mas existe uma preocupação. Conforme essa demanda vem caindo nos principais mercados consumidores, em algum momento as acomodações vão acontecer. Ou seja, essa demanda, em algum momento, vai encontrar com oferta e isso certamente causará uma acomodação no mercado. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Para ter uma colheita de sucesso, é preciso uma terra fecho. E o Senar Goiás tem um curso muito prático e totalmente online que ensina métodos eficazes para ter uma ótima produção. Por isso, está aqui com a gente hoje o superintendente do Senar Goiás, Disseu Borges. Que bom ter você aqui, Disseu. Seja bem-vindo. Já me fala, qual é o nome desse curso e o que ele ensina? É, um novo curso que o Senar Goiás está lançando, Fertilidade e Edubação do Solo. Um curso EAD, a distância, onde você, na comunidade da sua casa, pode, através de um computador ou internet, estar fazendo esse curso. E como você colocou, o conhecimento nunca é demais. É mais uma ferramenta para o produtor rural adquirir técnicas sobre adubação, análise do solo, fertilidade, para que ele possa tomar as decisões assertivas dentro do seu negócio. Então, por isso, o Senar traz mais essa opção para os nossos produtores rurais. Agora, Disseu, é um curso rápido, né? Ele pode ajudar muito, principalmente nesse momento, que muitas terras sofrem com as queimadas, com esse tempo muito quente e seco também? Sim, é um curso rápido, é um curso de 20 horas, a distância é dividido em módulos, né? Onde o aluno, o praticante, pode buscar esse conhecimento de forma bem prática e rápida. E, voltando aí às queimadas, nós estamos passando por um momento crítico, de seca, né? Onde nós tivemos várias áreas queimadas, muitos deles criminalmente, e que vem prejudicar muito o produtor rural. Porque um perfil de solo para ser reconstruído, né? Aquela queimada ali que acaba com a palhada, ali se vão macro e micronutrientes. Então, através de um curso como esse, o produtor pode se inteirar um pouquinho mais do assunto e buscar ferramentas aí para que ele possa, através das análises do solo, fazer uma adubação correta para recompor esse solo que foi queimado ali. Você falou que o produtor, né? Mas tem muita gente também que faz esse curso para empreender, para dar consultoria, para ir, para ser um apoio para esse produtor, por exemplo? Com certeza. Claro que a pessoa que fizer um curso aí, como esse de 20 horas, não vai sair um agrônomo, né? Mas ele vai ter muita noção básica, principalmente ali sobre adubação e fertilidade, que poderá, sim, ajudar muito no dia a dia, ali na correção de solo, seja pastagem na área de pecuária, seja na agricultura, seja na horticultura ou fruticultura. Tudo isso vai ajudar bastante. Agora, para se inscrever, é só entrar no site que está aparecendo aí na nossa tela? Exatamente. É um curso à distância. Entre no site, no site que está aparecendo aí na tela, ou no site do sistemafaeg.com.br. Faça já a sua inscrição. As inscrições vão até dia 14 agora. Então, faça a sua inscrição gratuita e participe. Caso também prefira fazer presencialmente, procure o Sindicato Rural do seu município, que nós temos esse curso também de forma presencial. Então, corre, gente. Você, produtor, você que já está trabalhando no campo e quer se aperfeiçoar, corre, se inscreve, aí telefone e o site também de seu. Volta sempre, viu? Obrigada. Obrigada. A disposição. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E depois do intervalo, a nossa receita de hoje. Eu já vou adiantando. Olha aí o banquete. Costela, com molho de pequi e polenta grelhada. Gente, estava muito bom. E a moda é melhor ainda. É com o cantor e compositor Rafael Quadros. Ouve aí. Estamos de volta com o AgroRecord. Olha, depois que o AgroRecord acaba, aqui na telinha da Record, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acompanhou lá? Tem vários conteúdos bacanas. Vai lá, já se inscreve para poder receber todos os conteúdos. Tem as reportagens. É muito legal. Olha aí o endereço do YouTube. E também a gente quer a sua participação aqui no AgroRecord. Aí o nosso WhatsApp, nosso Zap, manda para a gente mensagem. Pode mandar qualquer dúvida também para a gente correr atrás de uma solução para você. Aquele prato que você repetiu na sua casa, a gente quer a foto também para colocar você aqui, juntinho da gente. E hoje, domingo, tem a Hora do Faro. Confira os destaques. Nessa fazenda, vou falar para vocês, não está para brincadeira. No quadro Última Chance, Larissa, a segunda peoa eliminada do jogo, vai encarar as questões polêmicas dos jornalistas. Quero uma pergunta bomba, tá? Esqueceu da premissa básica de um reality show que de fato ninguém é amigo de ninguém. Para! E os comentários inusitados de Márcia Fu. Que delícia, hein? Ficar aqui do seu ladinho. Gostou? Hoje, quatro da tarde. Quem sentar aqui, o coração vai bater mais forte. Hora do Faro. O período de vazio sanitário para o feijão no Distrito Federal já começou. Até o dia 20 de outubro, os produtores rurais não podem plantar o grão. Veja os detalhes na reportagem. Literalmente, um grande vazio. É assim que os produtores de feijão do DF devem manter suas propriedades pelo período de um mês. Até 20 de outubro, é proibido haver plantas vivas de feijão no campo. É um período pelo qual não pode haver no campo, nessa região, região que eu falo que envolve o estado de Minas Gerais, do Distrito Federal e Goiás, que é uma região grande produtora de feijão. E o vazio sanitário se caracteriza pela necessidade de ausência de planta viva nesse momento, a partir do dia 20 de setembro até 20 de outubro. O vazio sanitário do feijão foi instituído por uma portaria em 2013. Desde que a medida foi implementada, tem contribuído para a redução da população da mosca branca. A razão é manter viva uma praga do feijão, que é chamada mosca branca, que ela está presente na natureza e ela transmite uma virose muito forte. então, se houver planta aqui de feijão vivo, essa praga mantém-se viva. Quando chega a época de plantio, que se dá em meio a final de outubro, que tem um plantio da nova safra, essa praga está contaminada por doença dessas plantas vivas e vai infectar a nova lavoura e trazendo prejuízos enormes, inclusive para o país. Lembrando que o feijão é uma cultura de alimentação do povo, de segurança nacional, vamos dizer assim. Muito importante. Então, o vazio sanitário é para reduzir muito o potencial de dano dessa virose que é transmitida pela praga, pela mosca branca. César tem uma propriedade na área rural de Planaltina. Ele já teve prejuízos por causa da mosca branca. Hoje é um trabalho mútuo, é questão de todos os produtores se adequarem a essa questão do vazio, porque não só a gente, nós produtores aqui do DF, mas no entorno, outros estados, estavam sofrendo muito com a questão da mosca branca. Então, assim, foi um trabalho junto com a Embrapa que eles acabaram vendo que a melhor saída do que usar produto químico era a gente trabalhar com o vazio, para ter um intervalo e tentar dar uma quebrada no ciclo da mosca branca. Tomara, né? Feijão é uma coisa que o brasileiro adora e outra coisa que a gente ama demais é o café. Mas os atrasos nos navios para exportação de café continuam nos principais portos do Brasil. Segundo o levantamento do CE Café, esses atrasos estão comprometendo o faturamento do setor. 1 milhão e 861 mil sacas de 60 quilos de café não foram exportadas no acumulado do ano de janeiro a agosto. Esse número consta em um levantamento feito pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil com associados que respondem por 77% dos embarques totais. São números preocupantes porque deixaram de ser exportadas no volume acumulado nos últimos meses cerca de 1,8 milhões de sacas, um pouco mais de 5 mil contêineres que permaneceram nos pátios terminais impedidos de seguir com o fluxo da exportação. O boletim Detention Zero mostra que 69% dos navios ou 197 de um total de 287 embarcações tiveram alteração de escalas ou atraso para exportar café nos principais portos do Brasil. O maior prazo de espera foi de 29 dias entre a abertura do primeiro e do último deadline registrado no Porto de Santos em São Paulo. O boletim Detezer do mês de agosto trouxe números preocupantes para o comércio exportador de café. De acordo com o relatório elaborado pela Elox, Startup Digital parceiro do Ccafé, tivemos 86% de atraso no Porto de Santos, 66% de atraso nos portos do Rio, os dois principais portos hoje que são responsáveis pelo escoamento da safra de café do Brasil. O documento revela que o Terminal Santista, principal escoador dos cafés brasileiros para o exterior, com representatividade de 67,9% no acumulado dos oito primeiros meses de 2024, registrou o maior índice de atrasos de porta-contêineres desde janeiro do ano passado, chegando a 86%, o que envolveu 110 do total de 128 embarcações. Na avaliação do Secafé, os números são preocupantes, já que esses gargalos logísticos enfrentados pelos exportadores brasileiros têm comprometido os embarques e o faturamento. Isso causa impacto em toda a cadeia. Primeiro porque o Brasil é o país que mais repassa o preço fóbico da exportação ao produtor. Portanto, esse número de saques que deixou de ser embarcada resultaram em 477 milhões de dólares que deixaram de entrar nas divisas do país e, consequentemente, houve o menor repasso do preço fóbico da exportação para o produtor. Além disso, atrasos ou alterações de escala dos navios têm aumentado os custos com o envio do produto para outros países. O outro aspecto também que é importante indicar, reflexo desse desafio logístico e da infraestrutura nos portos brasileiros, refere-se à adição de custos de despesas elevadíssimas à exportação de café. Segundo o levantamento efetuado pelo Ccafé, com 27 empresas que representam cerca de 77% dos embarques de café do Brasil, no mês de agosto foram pouco mais de 5 milhões de reais adicionados às exportações com a contratação de pré-stackings, deteixos e armazenagens adicionais. Isso é um prejuízo porque nos últimos três meses o setor exportador já acumula com o acréscimo dessas despesas em torno de 17,5 milhões de reais. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, esse é um cenário bastante desafiador, sem expectativa de melhora a curto prazo. Porque nós temos o segundo semestre com a continuidade desses desafios, somado ao cenário de grande volume de embarque, não somente de café, mas de açúcar e algodão que segue aí criando dificuldades com a menor oferta de container, com os espaços nos terminais e, consequentemente, uma expectativa muito ruim para o comércio exportador de café que continua enfrentando esses desafios com os embarques de café nos próximos meses. Agora você vai ver uma combinação culinária que deu muito certo, tradicional costela gaúcha com o nosso piqui. E para dar uma incrementada nessa receita, a música, gente, eu vou te falar, vocês vão se apaixonar por ele, que o menino é bom, viu? Ele é cantor e também compositor de altos sucessos, Rafael Quadros. Oh, ele é o dono desse hit que você já ouviu muito na voz do Gustavo Lima e da Ana Castela e ele está aqui com a gente na Record que vão, Rafael Quadros. Que bom ter você aqui com a gente. Eu que estou feliz demais. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí. Feliz demais, Nayara, nesse programa aqui com vocês, apresentando um pouquinho do nosso trabalho. A gente que agradece e essa é uma das grandes músicas que você fez e que está aí com grandes artistas também cantando e na boca do povo, né? Daqui a pouco ele vai contar mais. Mas antes, eu quero saber, você é gaúcha, a gente está aqui no lugar, gente, só para adiantar que você já conhece do gaúcho, né? De um casal maravilhoso, ali está a bandeira do Rio Grande, né? O povo gaúcho que é tão querido e sofreu tanto esse ano. Verdade. Você é gaúcho, mas é um gaúcho goiano, já está radicado, já está há muitos anos aqui. Estou faz 10 anos que eu estou aqui. E, vou te falar uma coisa, eu amo esse lugar, é a minha segunda terra aqui, não tem como sair daqui de Goiânia. E... Já está até com sotaque. Pois é, né? O tal do gaúcho não era para perder o sotaque desse jeito, né? E eu vou te contar uma coisa, gente, gaúcho e carioca, eles não perdem sotaque. Pode passar 500 anos, mas você perdeu. Rapaz, estamos chamando de gaúcho paraguai já, rapaz, perdeu o sotaque, cara. Não, calma, guri. É, agora, Rafael, você tem, escreve, é um grande compositor também, é cantor, e você está com uma música de trabalho, né? Sim, sim. Fala um pouquinho dela para a gente. Essa música a gente escreveu com o Bruno, do Bruno Marrone, Vini Miranda, Valéria Leão, escreveu um tempo atrás e ela é música de trabalho agora no nosso DVD que nós gravamos recentemente, que se chama Bebendo e Moendo. Olha! A gente gravou aqui. Quem que não gosta, né? Quem é que não gosta, né? Bebê e Moê. A gente gravou aqui em Goiânia. Agora o pessoal já consegue ver nas plataformas. Sim, já está. YouTube. Nosso canal do YouTube, Spotify, todas as plataformas digitais, a música que se chama Para. Podemos um pouquinho? Agora. Para de pôr corpo no meu corpo, de pôr boca na minha boca, de tirar a minha roupa para eu me estranhar. Para, para, para de arrumar motivos para eu fazer amá-la. Muito boa! E quando a gente quer infernizar, a gente inferniza, né? Não tem jeito. É alguma experiência própria sem falar nomes, não? Sempre, né? Sempre. Com certeza. É interessante isso que às vezes a gente se pergunta. Vocês que são extremamente criativos para compor de onde que vem a história pessoal, é do colega, é de um tio, de onde que vem essas histórias? Principalmente da roda de amigos da bebida, né? Alguém fala alguma coisa, poxa, eu dou até a senha do meu celular para essa mulher, mas mesmo você não acreditei. Olha, acabou de soltar um tema. Vamos lá, já vamos lá, está registrado. E amigos, amigos que às vezes compartilham, né? E hoje a internet também ajuda muito, né? Ajuda muito. E a gente vai caçando ideia e fazendo moda. Falando em internet, gente, já vai lá, segue o Rafael aqui, no Instagram dele, arroba Rafael Quadros. Isso, isso aí. Facinho, Rafael normal, não tem a cara, não tem esse legal meu nome. Pois é, lá no YouTube também, é só você colocar e vai assistir ali os clipes dele, né? Desse trabalho, desse último trabalho. Dá para ir mais uma desse DVD último que você gravou? Tem, tem, tem. A gente regravou algum sucesso já, né? Vou cantar um deles para vocês aqui. O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender. Talvez você esteja me aprontando e eu aqui me acabando de saudade de você. O que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga. Se não atende, então me desespero. Será que é a mulher que eu quero? Não passa de uma bandida. Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser. Estou de cabeça toda. Não faça do amor um jogo de faz de conta. Gente, ele canta demais. Eu já virei fã. Tiet, vou em todos os shows, já estou seguindo. Faz a mesma coisa. Falando em fã, Tiet, olha, que gaúcho, gosta de uma costela, eu sei que gosta, né? Essas são da carne. Igual a gente também. Agora eu quero só ver o gaúcho comer costela com piqui. O gaúcho, outro gaúcho, nosso amigo, vai ensinar um molho de piqui. Tem polenta, tem tudo. Bora lá conferir. Tentamos hoje uma costela com creme de piqui. combinação boa. Olha, para quem gosta de um creme de piqui, mas é um creme diferenciado. É um creme que só você vai poder passar para os seus seguidores lá, né? Ó, gaúcho vai mostrar daqui a pouco a carne, qual costela você deve escolher, qual preparo dela. Claro, dentro da sua realidade, da nossa, que a gente não tem, né, toda uma cozinha industrial para fazer, um tempo também para deixar ela um tempo, então ele vai te dar algumas dicas. E a Rose vai fazer esse molho para a gente do piqui e daqui a pouco vai ensinar a grelhar uma polenta que ela vai contar rapidinho como que faz. Daqui a pouco eu venho com você aqui, gaúcho. Rose, minha querida, me conta o que que vai nesse molho. Então, além do piqui. Além do piqui. Nós começamos com o ovo, nós vamos colocar o ovo, uma pitadinha de açúcar, uma pitadinha de sal, um pouquinho de limão, o piqui e o óleo. Quem provou, achou fantástica. Essa costela, eu tempero ela com sal grosso e ervas finas. Aí a gente enrola no papel alumínio. Ela fica aproximadamente 24 horas assando. É uma costela, tem pessoas que pegam uma faca e começam a furar a costela. Não pode? Não. Eu sou uma dessas pessoas. Não, não pode. Se você furar a sua costela, você vai perder o sumo da carne dentro. A carne tem que ter sumo, tem que ter o líquido, a água dentro. E quando você cortar ela, que nem eu vou mostrar depois, elas assadas, você vai ver ela derretendo, ela se corta com o osso. Agora, gaúcho, meu amigo, eu sei que nem todo mundo tem, né, todo, como eu disse, uma cozinha industrial como o gaúcho tem, uma peça menor, né, um pouquinho menor para um forno, para uma airfryer, dá para aquela fritadeira. É a mesma coisa. Bom, gaúcho, daqui a pouco a gente vai provar, porque gaúcho, claro, a gente vai fazer uma mágica aqui, né, já tem algumas costelinhas prontas, mais a Rose vai grelhar a polenta e a gente vai ouvir mais Rafael Quadros, bora? Boca aí, Rafa! Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Aô, paixão! Nós vamos ensinar a fazer uma polenta à moda gaúcha. Nós vamos começar colocando uma pitada de óleo, Vamos colocar um alho com um pouquinho de sal Vamos lá, grelhadinha Nós vamos colocar a água Vamos colocar a água e vamos esperar ferver essa água Enquanto ela ferve nós vamos hidratar a farinha de milho Vamos misturar ela bem deixar ela hidratando Esse processo de ferver ela vai ficar em torno mais ou menos para ela ficar bem cozida em torno de 30 a 40 minutos Aí vamos colocar no recipiente e vamos deixar ela descansar de um dia para o outro Agora vamos começar o processo de grelhar a polenta Vai ficar sequinha crocante por fora e macia por dentro Depois dela grelhadinha a gente coloca um queijinho O queijinho vai ficar derretido como um petisco ou para acompanhar a costela no bafo vai ficar fantástica Para te acompanhar para saber onde você está onde você vai tocar no final de semana na segunda na terça na quarta acompanhar seus projetos arroba rafaelquadros no nosso Instagram já tem quatro vídeos quatro clipes disponíveis do nosso DVD Bebendo Moendo lá no nosso canal do Youtube também está disponível em todas as plataformas digitais e agora dia 18 de outubro a gente vai estar lançando o segundo EP do nosso projeto Bebendo Moendo músicas inéditas regravações também participação do Humberto Ronaldo está muito muito bacana o projeto Gente olha esse banquete que o Gaúcho o arroz fizeram para a gente está bonita não está Rafael? Nossa obrigada viu Gaúcho É um prazer receber você aqui Nayara mais uma vez você faz parte da família da costela e do Gaúcho Imagina gente nós que agradecemos e esse banquete realmente é para vocês para o Rafael pessoas que realmente merecem e todo goiano vai merecer esse banquete Rafa prazerzaço de te conhecer espero que o seu domingo esteja sendo tão bom quanto o nosso aqui vamos seguir? Você vai ouvir mais Rafael Quadros e a gente vai comer essa comidinha boa e bebendo bebendo e moendo e comendo para de inventar alguém pra mim de insistir que eu sou assim ver amante onde não tem essa ilusão nos faz refém e não faz bem para de pôr corpo no meu corpo de pôr boca na minha boca te tiraram minha culpa pra me estranhar para 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 te arrumar motivos pra eu fazer amar show demais show demais agradecer o gaúcho a rose por terem recebido a gente e o rafael gente entra lá no youtube nas redes do rafael ele é compositor de um monte de música famosa marília mendonça maiara e maraíza henrique juliano tem um monte de música confere lá que você vai adorar e o nosso agro recorde fica por aqui muito obrigada pela sua companhia o domingo abençoado uma semana melhor ainda tchau tchau que eu sou assim ver amante onde não tem essa ilusão nos faz refém e não faz bem para de pôr corpo no meu corpo de pôr boca na minha boca te tirar da minha culpa pro meu corpo